Eu costumo dizer que são duas grandes fontes de perda. Perde quando rapa o pasto e perde quando passa o pasto. E aí a gente tem... Danilo, erros de manejo de pastagem. Aqui é só uma ilustração, porque a gente vê isso muito nas propriedades. Normalmente o pastejo acontece com intensidade maior, próximo da aguada, da fonte de água, seja ela natural ou artificial. Em outra oportunidade a gente teve discutindo sobre a importância do bebedouro, a diferença de ganho de peso. E a gente vai futuramente conversar mais sobre isso, sobre qual é o desempenho, a diferença de desempenho. Mas falando do erro que a gente vê muito nas propriedades. Normalmente o pastejo é naturalmente feito de maneira mais intensa, próximo da aguada. E esse pastejo mais intenso, próximo da água, ele faz com que essa parte das áreas mais próximas da água fiquem rapadas. E aí a planta fica com vigor de rebrota muito menor, ela cresce com muito menos intensidade, porque o animal está visitando o mesmo perfil, o docel de plantas ali com a intensidade maior, começa a aparecer plantas daninhas e a gente tem dois extremos. O próximo da água, o pasto rapado, muita morte de planta e o pasto degradado, que é um dos grandes problemas. E o segundo grande problema, que é nos locais desse pasto mais distante, a gente tem o pasto muito alto, muito duro, como se diz no dia a dia, que é um pasto fibroso, que o animal vai demorar para digerir esse pasto, com teor de proteína mais baixo, ou seja, uma qualidade menor, e ele vai ter um desempenho menor. Então eu costumo dizer que são duas grandes fontes de perda. Perde quando rapa o pasto e perde quando passa o pasto. E aí a gente tem só uma área intermediária que está entre o pasto rapado e o pasto passado. Então, para equacionar isso, normalmente a gente ou tem algumas opções, mas a gente ou muda o manejo, ou divide o pasto e muda o manejo, ou aumenta a quantidade de animais. Então, quando a gente opta por fazer essa última opção, aumentar a quantidade de animais numa frequência de pastejo um pouco menor, ou seja, eu coloco mais gado, eu vou colocar mais gado, mas por menos tempo, automaticamente a gente está melhorando o manejo desse pasto. Então a gente vai discutir isso também mais para frente, mas são medidas simples. Muitas vezes a gente pensa, não, então o caminho é dividir o pasto, eu vou dividir ele e pôr uma água no meio. Nem sempre, nem sempre. A gente pode, com o manejo, melhorar esse erro frequente que a gente vê aí no dia a dia, que é em várias propriedades. A gente vê esse... Alguns erros frequentes que ocorrem de manejo, e aí a gente perde nas duas pontas. Num erro de distribuição de aguada, a gente tem um pasto rapado de um lado e um pasto passado do outro. São erros que ocorrem com frequência. E aí se a gente chega em uma propriedade com esses erros, não adianta a gente querer adubar. A gente tem que primeiro aprender a colher essa passagem muito bem. E aí sim, depois de um segundo momento, a gente consegue acelerar com adubação. Como que a gente poderia solucionar o problema? Então, normalmente a gente imagina que a única saída para esse sistema aqui é fazer uma divisão desse pasto. Dividir esse pasto, ou então mudar a água de lugar, pôr ela no meio, talvez pôr ela no meio e dividir em quatro e tal. Mas outra opção que normalmente a gente tem, se a gente tem trabalhado, vou dar um exemplo aqui hipotético, com 30 animais nesse pasto, por 30, 40 dias, talvez a gente possa colocar aí 50 animais nesse pasto, por 25 dias, e aí o manejo desse pasto, o corte desse pasto, ele vai ser um pouco mais uniforme, mesmo a água estando no mesmo lugar. A partir daí, que a gente uniformizou, distribuiu melhor os lotes nas áreas da fazenda, tentando acertar esse manejo, aí a distribuição de água de uma forma diferente, a divisão em piquetes, a adubação, ela entra como outra alternativa. Agora, se essa aguada for uma aguada natural, aí por outros motivos, já por motivos de desempenho animal, aí talvez seria interessante, já no primeiro momento, dependendo do projeto dessa fazenda, a gente pensar numa aguada artificial, uma aguada de bebedouro e tal, porque o desempenho dos animais está cientificamente comprovado aí que é maior.